Comi. Comi com força. Graças a Deus, meu Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai amado, por o meu pão de cada dia e por o meu alemão. Muito obrigado, meu Deus. Tô com a minha barriga cheia. Só imagina agora pra dormir. Tem que demorar. Vou já fazer algum serviço aí dentro de casa, pra desvaziar a barriga um pouco. Vou tomar aqui esse copinho d'água agora. Pode levar o copinho pra ficar perdendo a peixe, viu? Tem água e sabão com força. Graças a Deus. Aqui a nossa casa é que não tem. Nada falta e tudo tem. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu já comi, já acabei, já agradeci o meu Deus poderoso. Obrigado, Senhor Jesus, por o nosso pão de cada dia e que nunca nos falam. Nem a nossa mesa, nem a mesa de nenhum... De nenhuma pessoa, de nenhum filho teu, Pai amado. Muito obrigado. Ainda sobrou bastante peixe aqui, ó. Ainda dá... Eita, meu Pai, de céu, essa cabeça. Sobrou uma cabeça e sobrou dois peixes e um pedaço e rende. As comidas rendem. Foi. Graças a Deus, meu Deus. Porque se chega uma pessoa com fome, come. Ainda tem peixe, ainda tem farinha, tem feijão na panela, ainda tem arroz. Tem de tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém, amém, amém. Amém.